Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Ocorreu de novo o vazamento de dados conforme foi dada a notícia aí nas mídias digitais? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Tecmundo anunciou aí na sua plataforma digital que o Banco Inter teve seus dados expostos aí, mais de 1 milhão e 400 clientes aí com seus dados expostos na rede, né? E nós vamos dar uma lidinha então na notícia do Tecmundo e também vamos falar da resposta do Banco Inter ao nosso canal referente a esta matéria. Então, depois a gente vai fazer as nossas conclusões referente ao assunto do Tecmundo, falando que o Banco Inter teve os dados vazados, e a resposta da assessoria de imprensa do Banco Inter para o nosso canal. Então, acompanhe comigo na tela do vídeo. Então, vamos lá. Dados de 1,4 milhão de clientes do Banco Inter estavam expostos para acesso. A notícia do dia 13 de fevereiro, tá certo? O vazamento de dados do Banco Inter ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, dia 13. Dados de 1,45 milhão de correntistas do banco estavam expostos na internet para qualquer pessoa acessar por um período de mais de um ano. O pessoal do Tecnoblog recebeu os detalhes da exposição de dados que incluem nome completo do correntista, CPF e e-mail para contato. Dados como estes, quando expostos, podem ser utilizados para golpes de extração de dados e engenharia social. O que isso significa? Que vocês podem ver um spam no seu e-mail, direcionar um e-mail com informações falsas, link falsos, que podem ser enviados para capturar mais informações de dados do seu celular, do seu computador e por aí vai. Tá certo? É isso que eles estão falando aqui. A falha foi corrigida completamente pelo Banco Inter ontem, dia 12 de fevereiro, após mais de um ano expostos. Segundo a apuração da Tecnoblog, a falha estava na implementação do Internet Banking para pessoa jurídica e acontecia desde setembro de 2017. Com uma conta de pessoa jurídica, conta digital PRO, em mãos e acesso ao Internet Banking, era possível extrair informações dos seus clientes, mais de um milhão de correntistas do Banco Inter, física ou jurídica, de maneira fácil. O Banco Inter, como um padrão visto de resposta em embasamento de interiores, deu a seguinte nota para o PEC no mundo. O banco possui todas as políticas de segurança necessárias e está em conformidade com as melhores práticas do mercado, sem resposta sobre este novo incidente. Aí eles colocaram uma imagem de um possível cliente aqui, com os dados expostos. A brecha que mostra dados de pessoa física foi consertada em 2017. Porém, a falha que mostrava dados de pessoa jurídica foi corrigida apenas ontem, dia 12 de fevereiro de 2019. Segundo o TecMundo, os clientes ficaram mais de um ano expostos aí nas redes e o Banco Inter só corrigiu isso dia 12 de fevereiro de 2019. Vamos então ver a nota que o Banco Inter deu para o nosso canal. Então, eu mandei para o Inter assim. Pessoal, bom dia. Vários inscritos do canal vêm me perguntando sobre este possível problema do banco referente à matéria de ontem do TecBlog e TecMundo. Estou segurando as respostas para dar aos inscritos do canal. Poderiam me dar uma nota urgente? O Banco Inter, como sempre, eles nos atendem aqui com maestria e deu a seguinte nota. Bom dia, Leandro. O Banco Inter assegura que não houve vazamento ou exposição de dados dos correntistas, conforme matéria publicada pelo canal TecMundo no dia 13 de fevereiro. Para nós, a segurança é prioridade. Mantemos regras rígidas para resguardar o sigilo das informações e as operações dos nossos clientes. Trabalhamos com diferentes inteligências de autenticação e temos registro de todas as transações. Além disso, nossos processos internos são constantemente revistos com estudos e a implantação de novas tecnologias para reforçar a proteção da sua conta. Permanecemos à disposição. Então, esta foi a nota que o Banco Inter trouxe para o nosso canal e eu estou passando para vocês aqui. E também agora vai o que o Leandro pensa. O que eu penso sobre isso. Eu tenho conta no Banco Inter desde a época que era cliente cabal. Talvez um dos clientes mais antigos do banco. Porque quando começou a onda de abrir a conta digital, eu sou cliente do banco desde a época que eles começaram a abrir as contas digitais. Então, talvez sou um dos primeiros clientes do banco. Tanto que hoje eu sou cliente do Banco Inter, categoria Platinum. Minha mãe tem conta no Banco Inter. Meu pai tem conta no Banco Inter. Meu irmão tem conta no Banco Inter. Eu tenho conta no Banco Inter. Vários colegas próximos têm conta no Banco Inter. E nenhum de nós recebemos e-mail, recebemos informações, links falsos, tentativa de golpe na nossa conta, usar o cartão. Não estou defendendo o Banco Inter porque eu não sou uma pessoa que puxa o lado para o lado do Banco Inter ou o lado do site Tecnomun. Vocês me conhecem aqui no canal que eu não puxo sarginha para nenhuma instituição financeira. Quando tem que atacar, eu ataco. Quando tem que falar bem, eu falo. Quando a coisa é boa, eu falo também. Quando a coisa é ruim, eu falo também. Pega o exemplo do Pag, que é um cartão que eu comecei lá, traça muito bem dele e essas ondas acontecendo agora com o cartão, a forma que eu falo do cartão. E o Banco Inter é a mesma coisa. Eu já tive um cartão da Caixa Econômica Federal clonado, e passei por apuros, usaram o meu cartão, usaram 2.500 reais, não foi eu, provamos que não era eu, e a Caixa me ressarciu naturalmente. Não precisei de fazer boleto de ocorrência, não precisei de fazer nada disso. Mandei para a Caixa verificar que não foi eu, verificaram e ressarciam o meu cartão de crédito da Caixa Econômica Federal. Problemas com instituições financeiras, nós temos várias. Pega os exemplos aqui no canal de várias instituições que eu já falei aqui, problemas que estão acontecendo. Agora, o Banco Inter assegura que a notícia não é verídica. O Banco Inter assegura que esta notícia não é verdadeira. Porém, o TecMundo tem também provas que ficam expostos os dados de alguns clientes. Segundo eles, um milhão e meio de clientes estavam expostos. Ele postou alguns para o Banco Inter, talvez, averiguar o que houve. E eles garantem que dia 12 de fevereiro, o Banco Inter conseguiu concluir o processo de proteção de dados. Já o Banco Inter fala que isso não é verdade. Portanto, fica assim. O TecMundo falando que tem as informações e o Banco Inter garante que não é verdade. Porém, nós aqui temos que ter a seguinte conclusão. O Banco Inter tem a garantia do fundo garantidor de crédito, que são os grandes bancos por trás que protegem esse fundo. Então, se você tem até R$ 250 mil garantido lá no Banco Inter, você sabe que qualquer falha que ocorrer de captura de dados, roubo de seu dinheiro e o seu dinheiro sumir dali, você vai ter a garantia do FGC em devolver os R$ 250 mil que estavam lá. Vocês pegam o exemplo do antigo Banco Neon que faliu e quem tinha dinheiro lá foi ressarcido pelo FGC. Então, muitos que têm esse problema, ah, o Banco Inter agora não é mais seguro, eu tenho medo, dá bem que eu abri conta no Banco Inter. Não é assim. Eu vi vários comentários de pessoas do TecMundo embaixo da matéria falando que não vai abrir conta no Banco Inter, que vai tirar o dinheiro de lá, graças a Deus que eu abri conta lá. Mas isso são opiniões individuais. Cada um tem sua forma de pensar, de agir. Cada um tem que fazer realmente isso. Mas eu continuo acreditando que o Banco Inter tem a segurança necessária, pois o Banco Central, que também faz auditoria nessas instituições, não deixaria o Banco Inter impune, se isso for verdade. Se for verdade que isso ocorreu, o Banco Inter vai pagar na justiça com todas as forças que tem a justiça contra a instituição financeira. Se alguém se sentiu lesado, realmente, com dados expostos e foi usado, ou coisa parecida, cabe recurso. Agora, eu, Leandro, infelizmente, eu continuo acreditando que o Banco Inter tenha segurança, e eu continuo utilizando a conta, não vou mudar nada, vou continuar fazendo vídeos falando do Banco Inter, como a gente tem de praxe aqui no canal. E agora, cada um tem a sua forma de pensar. Se você acha que não é seguro ter dinheiro na conta do Banco Inter, tire e coloca num banco que você acha que é seguro. Agora, eu não vou fazer nada disso, eu me mantenho ainda acreditando que o Banco Inter é um bom banco para se trabalhar. Uma conta 100% digital, 100% gratuita, não cobra nada, não vem um centavo cobrando no extrato, a não ser que você pague em atraso o cartão de crédito. Caso contrário, você tem que pagar juros do Banco Inter. Então, eu acredito no Banco Inter ainda, vou continuar trabalhando com eles ainda. Essa é a minha opinião referente a isso que aconteceu, sobre a notícia do TecnoMundo, e sobre a resposta do Banco Inter, eu ainda vou continuar trabalhando com o Banco Inter, da mesma forma que eu continuo trabalhando sim. Tá bom? Gente, viu que eu coloquei aqui os cartões de volta, voltei com eles aqui, eu estou faltando, está faltando um acrílico para esse e para esse. Nós temos o Américo Express, temos aqui o Itaú, Itaú, por exemplo, tem o Black, temos o Platinum, temos aqui o Bradesco Prime, temos aqui o Santander, né? Temos aqui o Safra Black, temos aqui o Santander Infinity, Caixa Black e Caixa Vs Infinity, os demais aqui atrás, tem aqui o Visa Infinite do Banco do Brasil, Visa Infinite do Bradesco, Itaú Card Múltiplos Black, Gold da Américo Express, Platinum Crédito Amex Diners, T24 Black, Green do Amex, Banco do Brasil Estilo Black, é o original, original Mastercard Black, Ouro Card América Express Platinum, e o Advanta Mastercard Black do Santander, tem mais, mas os acrílicos acabaram, então vou colocar depois, os demais, a gente vai mexendo aqui as mesas, conforme vocês me pediram, eu voltei aqui com os cartões na mesa, certo? Gente, vamos para o seu abraço então? Que notícia essa hoje do Banco Inter, hein? Pesado, hein? Abraço de hoje, vai então para o meu amigo Adelino Fernandes, um grande abraço, meu amigo, sempre ligado no canal, acompanhando essas lives, não perde o Adelino, obrigado, Adelino, meu companheiro, o Rafael Levy, também inscrito do canal, membro do canal, sempre ligado aqui no canal, obrigado aí Rafael pela parceria também, o Marcos do Rio de Janeiro, e o André de Campinas, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!